Caros colegas, bem-vindos à sessão de jogos do meu canal e hoje estamos aqui para tratar da saga de um dos maiores heróis míticos de todos os tempos. Ele que enfrentou perigos inimagináveis elaborados pelo seu primo rei invejoso, amando de uma deusa que fez da sua vida um verdadeiro inferno. Mas tudo isso ele enfrentou com valentia para alcançar a redenção de um crime que ele havia cometido contra aqueles que ele mais amava. E, sem mais delongas do que eu estou falando, de The Labors of Hércules. The Labors of Hércules é um jogo de 2017 produzido pela V-Cube para mais de seis anos, dura mais ou menos uma hora, mas o tempo pode variar. E os puzzles estão elaborados pelo Spiros Carecos e o design de Ignatius Carecos. Mas nós seremos desafiados, igual que Hércules, doze vezes, mas não vem tudo só numa caixa. Vamos lá. Aqui está. São quatro caixas e cada um tem três desafios. E cada caixa dessa tem um nível de dificuldade, desde o mais fácil, a primeira, até o último, que já é um pouquinho mais complicado. Você quer ver o que tem na caixa? Então, vem comigo! Bom, aqui estamos para as devidas apresentações e vocês vão ver que em cada caixa, cada coleção tem um número, recebe um nome e já o nome dos três trabalhos aqui. Na parte de trás, já indica aqui o que você tem que fazer. É uma regra geral para todos eles. Aqui são só as advertências, que é proibido para crianças de 36 meses, ou seja, três anos. E aqui vem marcado o nível de dificuldade. Vamos abrir a tampa, porque na tampa está marcado já, como mais ou menos tem que ser feito. São 36 peças que tem que formar um quadrado de seis por seis. E aqui, mais uma vez, está marcado o nível de dificuldade. Cada jogo vem com um livreto dentro, onde estão os três trabalhos que correspondem. Já vem marcado aqui e a cor, igualzinha da cor da caixa. Claro, e com o nome aqui também. Ah, uma coisa que eu estava esquecendo. Na lateral da caixa, você vê aqui as redes sociais, fabricado na Grécia, os criadores do jogo, a empresa que produz. E nos seis idiomas e que vem escrito as histórias de cada trabalho. O inglês, alemão, espanhol, grego, polonês e francês. Então, o que tem que ser feito em todos eles? Você vai buscar o idioma que é melhor para você. Vai ler a história. E você vai encontrar aqui, em seis idiomas, as três pistas necessárias para que você resolva o quebra-cabeça. O jogo vai sempre indicar, em cada trabalho, a coordenada exata que vai à primeira peça. Essa peça vai exatamente nessa posição. Aqui, o interior da caixa, com os três trabalhos. Esse é o primeiro trabalho da primeira coleção. O que tem que fazer? Combinar os elementos, nesse caso, criptográficos ou alfabéticos, como você quer dizer, e os numéricos desse lado. Esse é o segundo trabalho da Hidra. Esse é do Javali de Limantia. E como a gente vai saber que o quebra-cabeça está correto. Você montou e acha que está na sequência correta. Mas, para saber, para ter certeza de verdade, você tem que dar a volta em todas as fichas. E vai aparecer uma frase. Em inglês, essa frase é como a moral da história. Então, você tem que ler a história para entender a frase e saber que está correto. Juntando as letrinhas. Claro que não vai ser assim. Mas, tudo bem. É só para ficar bonitinho. Esse é o trabalho número quatro. Dos estábulos de Algeas. Esse é o quinto. As éguas devoradoras de homens de Diomedes. Esse é o castelo de Gerion, que tem no centro de cada sol o alfabeto Lineal B. Esse é o trabalho número sete. Os pássaros de Estinfalia. Trabalho número oito. Toro de Creta. Esse é o nono trabalho da Corsa. E, cuidadinho, esse aqui, além de lógica, vai ser um desafio criptográfico. Há que decifrar esse código para depois fazer um cálculo matemático. Esse é o décimo trabalho. Cinturão de Hipólita. Esse é um desafio lógico. Esse é o décimo primeiro. As maçãs de Hesperides. É um desafio geométrico. Tem que saber o que são os sólidos platônicos e arquimedianos. E esse é o último trabalho, o décimo segundo, que vai nos levar ao Hades, enfrentar a Cérebro. E assim, acabam os doze trabalhos de Hércules. Não saia daí que eu volto já já. Agora vocês já sabem o que tem na caixa do The Labors of Hércules, The Puzzle Game. Eu aproveitei para explicar como se joga, porque, na verdade, não tem muito segredo. E onde foi que eu encontrei esse jogo? Eu encontrei esse jogo porque eu estava buscando uma outra coisa que eu vou deixar para mostrar outro dia. E vi o link na página com a foto, assim, da capa. E eu interessei. Eu lito direitinho, vi o vídeo da apresentação e comprei. E eu estou aqui na quarta caixa. Faz pouco mais de dois anos que eu comprei o jogo. Mas eu não tenho nenhuma pressa de acabar, na verdade. Se bem que o que eu estou fazendo agora está me dando um pouquinho de trabalho. Mas é assim mesmo. Afinal de contas, é um desafio mental. Ah, e eu não disse que o jogo era só para uma pessoa. Porque eu li um artigo do Mensa Grécia que alguns membros se dividiram em grupos e prepararam um torneio entre eles. E eles aprovaram o jogo. Bom, eu acho que não tenho mais nada para dizer sobre esse jogo. Eu já disse que eu estou satisfeita com ele, não? Mas antes de ir embora, eu gostaria de ler uma frase que está no finalzinho do texto do sétimo trabalho. Que trata sobre os maus pensamentos. Vamos lá. Você nunca pode matar um pensamento. Só pode expulsá-lo cada vez que ele retorna. Faça isso com alegria, com muito alvoroço e com regozijo. Fica com Deus e até a próxima.